Picanha feita inteira, direto no espeto. Cortes na gordura pra ela derreter melhor. E aí usa o sal com alho da BR Spices. Começa tostando no fogo forte, aí sobe pro terceiro andar e deixa 45 minutos até ela ficar assim. Caso você goste de um ponto mais passado, é só deixar mais tempo, não tem problema. Não esquece que o ponto é seu. Tá aí um novo jeito de você fazer a picanha do fim de semana. Faz aí.